Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um Palio Atractive 1.4 Flex do ano de 2014. É um carro com para-choques na cor, farol de milha, neblina, freios ABS. Muito bem conservado, com manual e chave reserva. Agora eu vou mostrar para vocês o lado interno. Possui vidros elétricos e travas elétricas, direção hidráulica. É um carro com airbag duplo, bastante seguro. Bem espaçoso. O carro está muito bem conservado. Possui limpador e desembassador traseiro. Possui computador de bordo. CD player. Ar-condicionado. Ar-quente. É um carro muito bem conservado mesmo, novinho. Agora eu vou mostrar para vocês a parte de trás. Os bancos possuem encostos de cabeça. Ele é bem espaçoso. É um carro bem bacana mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o porta-malas. O Polio é um carro família. É um carro bastante econômico. Com manutenção baixa, com manutenção baixa, além de ser um carro completo, com direção hidráulica, ar-condicionado. Venha conferir. Visite nosso site, você-de-carro.com ou ligue 3243-6665. Essa é a Classify Carros. Negociando veículos e fazendo, amigos. Aceitamos o seu usado na troca.